A coisa tá feia aí para a senadora Damares Alves, quando o Estadão e a Globo me atacaram com mentiras, o Estadão falou que eu ganhava meio milhão por mês, porque quem dera, se eu ganhasse meio milhão eu ia fazer um esquema igual o do Pablo Marçal e a esquerda ia ganhar todas as eleições, não é nem perto disso, o que acontece, a Damares foi lá na Procuradoria Geral da República mandar o procurador Paulo Gonê pedir a minha prisão e me investigar no inquérito das fake news, Damares queria a minha prisão, depois ela assinou um pedido de CPI no Senado e os bolsonaristas também fizeram um pedido de CPI na Câmara dos Deputados em que o principal investigado seria eu, esses bolsonaristas, a ideia deles de CPI parece que morreu, o Procurador Geral da República uma semana depois rejeitou aí pedir a minha prisão e rejeitou me incluir no hall de investigados do inquérito das fake news dizendo que não tinha nenhum crime contra mim, pois bem, só que quem tá sendo investigado aí, foi muitos crimes, é a Damares. Olha, o amigo Léo Bastos da TV Repensar, ele fez uma notícia crime contra a Damares porque foi revelado aí pela Controladoria Geral da União, ou seja, não é matéria da imprensa, não é descoberta de jornalista, não. A Controladoria Geral da União, que investiga todos os gastos aí do governo federal, descobriu que entre 2019 e 2022, a Damares Alves, que era ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela pagou aí quase 30 milhões de reais para duas ONGs de fachada. Uma dessas ONGs pertencia a um assessor parlamentar do deputado Professor Josiel, que é um deputado aí bolsonarista, que é muito amigo da Damares e cuja campanha foi feita por ela. A Damares apareceu em quase todos os vídeos e quase todas as peças de campanha do Professor Josiel, tanto em 2018 como em 2022. Aí você fala, caramba, o cara amigão da Damares, aí ele tem um assessor parlamentar, esse assessor cria um CNPJ, diz para ser uma ONG, a ONG não existe, não tem endereço, não tem funcionários, não tem nada e passa a receber dezenas de milhões de reais. Você fala, pô, qual é a chance disso não ser corrupção e não ser para roubar dinheiro público? Não sei qual é a chance. Quem sabe agora é a Polícia Federal. Por quê? Porque o Léo Bastos fez aí o pedido de investigação e foi subindo na Procuradoria. Foi subindo, 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 até chegar o Procurador-Geral da República. Quando chegou na mesa da Procuradoria-Geral da República, eles falaram o seguinte, olha, a Damares, ela hoje é senadora, mas na época ela não era senadora, ela era ministra, então isso não é na PGR, isso tem que ser na Justiça Comum, porque aí, segundo a nova lei aí do foro privilegiado, como ela não está mais no cargo de ministra, isso não fica aí na Procuradoria-Geral da República, e sim na primeira instância. Ok. Aí o que acontece? Foi para um outro procurador que falou, olha, eu não posso abrir uma investigação contra a Damares, porque, olha só, ele deu ali o número de processo e tudo mais, já há uma investigação na Polícia Federal contra a senadora Damares Alves e contra o professor Josiel, contra o assessor parlamentar da professora Josiel e contra duas ONGs de fachada que receberam aí milhões de reais da Damares. Então a Damares Alves é aí, tivemos a confirmação nessa semana de que ela é oficialmente investigada pela Polícia Federal, então tá feia a coisa pra ela. A deputada Luciane Cavalcante do PSOL, ela também fez uma notícia de fato, e aí como ela fez e o Léo Bassos também fez, a da Luciane subiu mais rápido e chegou na Polícia Federal. Procuradoria-Geral da República mandou para a Procuradoria da República do Distrito Federal e a Procuradoria do Ministério Público Federal do Distrito Federal mandou para a Polícia Federal investigar e tá investigando. E aí chegou a do Léo Bassos depois e aí falaram, ó, não vamos abrir outra investigação, porque não tem como fazer duas investigações sobre a mesma coisa. Então, só por isso que a gente vai arquivar a sua aqui, porque já tem outra. Ou seja, notícia que seria ruim? Nossa, vão arquivar? Não, na verdade a notícia é boa. Já existe investigação contra a Damares. Pra quem não sabe qual que foi o esquema, uma das ONGs descobriu-se que a Damares estava pagando ali por, pra enviar vários equipamentos pra essa ONG, ela pagou 13 milhões pra uma ONG e pra outra ONG quase 20 milhões. ela pagou pra enviar vários equipamentos. Aí quando foram ver, a ONG tem um endereço na cidade de Anchieta, no Rio de Janeiro. Foram lá no endereço, é um barraco. Não é uma casa, é um barraco. Barraco, não é nenhuma casa. E aí foram lá ver quem tava na casa, a dona da casa, é a que tá no papel como dona da ONG. Uma mulher pobre que recebeu auxílio emergencial. Quer dizer, a mulher não recebeu 13 milhões de reais. Então esses 13 milhões foram pra ONG? Usaram uma laranja qualquer, ou seja, às vezes pagam pra pessoa pra pegar os dados dela, ou às vezes eles pegam nesses vazamentos que tem online aí de dados de milhões de brasileiros, tem toda hora, né? Pegam os dados da pessoa e abrem a conta no nome sem a pessoa nem tá sabendo. Abrem um CNPJ no nome da pessoa, usam lá os contatos que tem pra fazer isso, e aí criam essa ONG que é de fachada, não é só um CNPJ, não tem ONG nenhuma, e aí começa a receber dinheiro público. E o Ministério da Damares pagou tudo. A outra lá do assessor do professor José, a mesma coisa. Maior problema, a Controladoria Geral da República não conseguiu provar se os serviços, parte era em serviços que seriam prestados, se os serviços foram prestados e nem se os equipamentos foram entregues a alguém. Não tem nenhuma nota dizendo, olha, pagamos 13 milhões pra comprar tais equipamentos e foram comprados realmente. Roubaram mesmo, né? Nem aquele rouba mais faz. Nossa, o cara fala que vai comprar 100 tratores aqui pra dar ali pra agricultura familiar. Aí o trator custa 100 mil, ele compra cada trator por 300 mil, que é um esquema do Tarcísio quando era ministro, né? Era chamado de tratoraço, que é esquema com dinheiro do Bolsolão. Era no Ministério do Tarcísio isso. Não, esse caso não é nem isso. É pega o dinheiro, rouba e não faz nada. É roubo mesmo de dinheiro público. Pois bem, Polícia Federal tá investigando e a coisa vai ficar feia. Damares tentou me prender. Quem vai acabar com problemas aí, talvez, presa é a Damares. Tá ruim aí para a Damares. E tem uma coisa, tem uma outra investigação aí da Polícia Federal sobre drogas que foram apreendidas no avião da família dela. Depois ela veio nas redes sociais dizer que não era avião da família dela e era. Mentiu porque a mentira é o modus operandi da quadrilha. Enquanto a Damares tá aí com problemas, a Damares tá aí toda hora em cima do muro. Lembremos, Damares muito amiga da Michele Bolsonaro, muito amiga da parte evangélica do bolsonarismo e essa parte mais evangélica do bolsonarismo, exceto Silas Malafaia. Ele é a única exceção. Essa parte evangélica está abandonando Jair Bolsonaro. A Damares, ela é muito amiga e ela compartilha toda semana, pelo menos dois ou três posts nos seus stories, do senhor Nicola Serreira. Nicola Serreira, ele passou aí, ele é um dos alvos aí de uma investigação. Duas, na verdade, que a Polícia Federal tá fazendo, sobre as queimadas que tão tendo aí em todo o Brasil, continuam tendo. E aí, o Tarciso de Freitas, ele fez algumas coisas. Primeiro, o Tarciso anunciou aí a prisão de pessoas que estavam fazendo queimadas. Aí depois o Tarciso falou que, olha, não tem indícios de que essas queimadas são criminosas. Não tem indícios. O governo descobriu que todas as queimadas no estado de São Paulo ocorreram no intervalo de 90 minutos. Foi bem orquestrada a coisa. Mas o Tarciso, ele também liberou 110 milhões de reais pros agricultores que perderam ali com as queimadas. E aí um deputado do PL já entrou com um projeto de lei aí na Assembleia Legislativa de São Paulo que tem o apoio do Tarciso pra dar isenção tributária pra esses agricultores que perderam suas coisas e que caso alguma coisa seja aprovada contra eles, pra que eles tenham isenção pelas queimadas que fizeram. Esse é o bolsonarismo. Ou seja, eles queimam tudo, fazem milhões de pessoas respirarem fumaça tóxica e aí eles dão dinheiro público pra esse pessoal criminoso e ainda dão amnistia pra eles. Bolsonarismo. Enquanto isso, culpam o Lula e usam matérias da grande mídia pra culpar o Lula. É tudo orquestrado, bem orquestrado. Eu fico pasmo como o governo não tá se adiantando com isso, porque quando começou a ter fumaça, foi na sexta-feira de manhã, eu já falei, pô, na hora, pô, na sexta-feira à tarde era pra tá macetando aí os bolsonaristas. Não tava, esperaram até domingo, 48 horas aí de pancadaria no Lula. Pois bem, tá, antes tarde do que nunca. A Polícia Federal tá investigando, um dos que tava aí, foi um dos primeiros aí, logo que começou a fumaça, começou a culpar o Lula, foi o Nícolas. O Nícolas ficou estressadinho, acabou indo parar no hospital. Nícolas gravou vídeo do hospital, mostrei aqui outro dia, não vou mostrar de novo, assim, com coisa na veia aqui. Você percebe que todo bolsonarista, quando a coisa fica ruim, a primeira coisa que faz é ir pro hospital. Não, não duvido que a Damares agora, vai ficar sabendo na notícia, né, porque eu coloquei no meu Twitter, vai chegar nela, que ela tá sendo investigada, já já a Damares aparece assim, ai, estou mal no hospital, assim, todos eles. Tá sendo pego pelo crime, vai pro hospital. Eu peço aí a sua inscrição no canal, precisamos aqui fortalecer a esquerda, porque, ó, aparece série na Netflix, saiu um inimigo e agora vem um inimigo muito mais forte e aí com muito mais grana, com um poder de fogo muito maior do que o Bolsonaro jamais sonhou em ter, que é o Pablo Maxal, viu?